Olá, boa tarde a todos e a todas que acompanham a oitava edição do Fala Ciência, evento promovido pela Rede Mineira de Comunicação Científica. Pela primeira vez, uma edição online que você acompanha aqui no YouTube da FAPEMIG. Bom, e agora nós temos a mesa, por que os cientistas, mais do que nunca, precisam falar com os jornalistas? E nós somos aqui três jornalistas que vamos conversar sobre esse assunto. Eu sou o Jelen Borges, jornalista da Universidade Federal de Uberlândia, já falei um pouco com vocês de manhã, apresentando o trabalho que nós desenvolvemos aqui, e recebo aqui para a gente bater esse papo, outras duas jornalistas, a Amanda Miléo, que é jornalista de saúde do jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. E também a jornalista Sabine Riguete, que é coordenadora da agência BORI, pesquisadora do LabJOR, da Unicamp, doutora em Política Científica e Tecnológica. Boa tarde, Sabine. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por vocês terem dito sim ao nosso convite, tenho certeza que vai ser um debate muito interessante. Então, somos jornalistas aqui falando com vocês, mas convido também aos vários cientistas, os pesquisadores que nos acompanham aí pelo YouTube, a deixarem os seus comentários, as suas perguntas. Também tivemos aí de manhã uma audiência com professores de educação básica, com estudantes e outros jornalistas também. Participem aqui pelo nosso chat, porque nós reservamos um tempo especial realmente para esse bate-papo. Cada jornalista, cada uma das nossas convidadas tem agora 20 minutos para fazer a sua apresentação inicial, contar um pouco mais sobre as suas experiências e já entrar aí no nosso tema. E depois nós vamos abrir para as perguntas, para a gente conversar um pouco mais. Então, estamos agora à Amanda e Léo, para conversar com a gente. Amanda, você tem 20 minutos, conte um pouco mais aí para a gente e fale por que os cientistas precisam falar com os jornalistas. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Então, o assunto é realmente muito interessante e eu converso muito com o meu dia a dia, mesmo sendo jornalista da área de saúde. Por que os cientistas mais do que nunca precisam falar com jornalistas? Eu prometo que ao longo da minha fala eu vou trazer essa resposta, eu espero. Então, quando eu estava pensando um pouquinho sobre o meu papel, o papel do jornalismo em si, principalmente nesse contexto da pandemia, aquela ideia de ser uma ponte, de ligar o leitor com o pesquisador, o leitor com os cientistas, e às vezes eu percebo, não sei se é uma sensação só minha, mas mais do que uma ponte que traz esses dois diálogos, que tenta trazer essa conversa, que tenta ser esse espaço de mediação, às vezes eu me sinto como uma ponte que tenta puxar esses dois lados para que exista realmente essa conversa, sabe? Porque hoje a gente fala de um assunto que é tão polarizado, tão dividido, e são dois mundos que caminham em ritmos muito diferentes, e às vezes é muito difícil, assim, especialmente durante uma pandemia, explicar para cada um desses lados como cada um deles funciona, né? Então, a gente pensa muito, o leitor que ele se esquece que a ciência trabalha num ritmo diferente, num ritmo que ele gostaria que fosse muito mais ágil do que na verdade é. Eu lembro que logo no início, quando eu comecei a escrever matérias de saúde, eu fui entrevistar um médico, não lembro exatamente qual que era o assunto específico, mas eu acabei perguntando para ele, doutor, tem alguma novidade em tratamento, enfim, sobre esse assunto específico? E ele me respondeu, sim, tem aqui esse medicamento que saiu há, sei lá, 10 anos no máximo, e aquilo eu lembro que me impactou, assim, 10 anos, 10 anos é uma década, é muito tempo, mas olhando pela perspectiva da ciência, não é. Então, né, o leitor, às vezes, ele não tem noção disso, não tem noção de que tem ideias que são poucas certezas, na verdade, dentro da ciência e muitas dúvidas, e às vezes, mesmo algumas ideias que já eram tidas como certas, se tornam dúvidas depois, né. Então, e é difícil, pensando do lado do cientista mesmo, ele olhar para esse leitor e pensar que é uma pessoa que já tem que lidar com tantos imprevistos, nesse momento de Covid, às vezes teve a perda do emprego, mudança da rotina, a redução da renda familiar, ou o próprio impacto da doença em algum familiar, algum amigo, algum vizinho, e essa pessoa, ela tem que ouvir de alguém que ela precisa entender que a ciência caminha num ritmo diferente, que a ciência provavelmente não vai dar a vacina que ela espera ainda esse ano, e aí eu tô sendo bem otimista, né, pensando que a vacina talvez esteja pronta ainda esse ano, mas provavelmente não vai ser aplicada para todo mundo, ou que o medicamento que esse leitor vê sendo propagandeado não tem essa função que se espera, não é tudo isso que se diz, que as ditas soluções que vão surgindo vão caindo por terra, né. Então, e às vezes no meio da cobertura, assim, o jornalista fica nessa ponta e tentando puxar os dois lados para conversar, em alguns momentos até apartando uma briga, assim, separando, não, calma gente, não é bem por aí, porque o leitor às vezes se torna um pouco mais agressivo, porque a gente vê isso pelos comentários, que ele acha que tá sendo enganado, ele acha que a verdade tá sendo escondida dele, a fonte às vezes se cansa de falar, não quer mais trazer aquilo, e é muito importante, assim, eu tento ter isso em mente quando eu tô trabalhando, eu tento ter a empatia de pensar nesses dois lados, me colocar no lugar deles, principalmente do leitor, porque o meu objetivo, o objetivo do jornalismo, né, é que esses lados conversem, eles entendam cada um deles, as preocupações de cada um, então quando, por exemplo, o leitor, que ele considera uma notícia, de certa forma, negativa, né, daí eu lembro mais recentemente as histórias, a história da OMS falando, puxando o pessoal para a realidade, quando começou a divulgar os números das vacinas, as vacinas estavam avançando, e a OMS pegou e falou, calma gente, que talvez seja o caso de nem ter vacina, então vamos com calma, e para o leitor que já está esperançoso, que se agarra nessa pequena esperança, isso meio que quebra, e eu me coloco um pouco nessa situação também como leitora, eu também fico triste, fica, né, dá aquela, quebra um pouco essa esperança, quando você escuta uma notícia nesse sentido, então eu entendo quando ele chega a ser um pouco mais agressivo, ou quando ele acha que está sendo enganado, não me surpreenderia se daqui a uns meses, enfim, daqui a um tempo, quando passar a pandemia, a gente tiver um crescimento de número de pessoas, que estão mais tendendo a acreditar nas teorias conspiratórias do que hoje, por exemplo, porque, enfim, faz parte, e por outro lado tem aquela fonte que está cansada de falar sobre aquilo, que ela já explicou sobre aquilo para você, ou enfim, para vários jornalistas, que ela já está cansada de dar aquela entrevista que não foi a primeira vez que ela falou sobre o medicamento, sobre a vacina, sobre a pandemia, que também não teve nenhuma evolução, eu tive fontes durante essa cobertura, durante a pandemia, que se negaram a dar entrevista, porque a matéria que eu ia fazer era sobre um assunto que não tinha nenhuma novidade propriamente dita, mas a gente via que o leitor ainda tinha muitas dúvidas, o leitor ainda se colocava assim, não sabendo como, para que lado seguir, e um exemplo clássico é a hidroxicloroquina mesmo, né, eu lembro dessa pesquisadora, que ela é super qualificada, eu ia fazer essa matéria sobre hidroxicloroquina, entrei em contato com ela, e daí ela falou, olha, a gente não vai mais falar sobre isso enquanto não tiver realmente algo de concreto, algo, né, que modifique. Na hora eu super entendi o que ela dizia, eu me coloquei nessa posição porque eu também estava cansada, era, sei lá, a 15ª matéria que eu fazia sobre hidroxicloroquina, eu também não aguentava mais aquele assunto, e eu entendi o que ela quis dizer, só que depois eu fiquei pensando, porque eu até consegui falar com outras fontes, tão qualificadas quanto, consegui fazer a matéria, a matéria foi publicada, beleza, só que, e se essas outras fontes também tivessem dito não? Eu ia ter que recorrer a fontes que talvez não fossem tão qualificadas, ou que talvez não tivessem todos os detalhes, não pudessem explicar da mesma forma como essas fontes mais qualificadas poderiam, e quem sairia perdendo seria a informação, seria o leitor, seria essa troca realmente, né. Outra coisa que às vezes é muito discutida, e eu acabo pensando muito nisso, dos estudos pré-print, se divulga, se não divulga, mas será que não valeria? Porque, assim, o leitor, ele vai ter acesso àquela informação de uma forma ou de outra, às vezes, pode ser por um veículo comprometido, qualificado, que traga a informação correta, né, ali pra ele, mas pode ser através das redes sociais, e ele pode ter uma explicação muito simplista, ou não entender exatamente o que é aquilo que ele está recebendo, e simplesmente compartilhar, então, ter essas fontes que permitam, que façam esse diálogo com a gente, que expliquem esses detalhes, é muito importante, especialmente nesse contexto da COVID que a gente está vivendo hoje, porque quem ganha vai ser a informação, vai ser a informação correta, vai ser o leitor, né. Ainda sobre essa questão do cansaço, eu lembro de outra fonte, que foi um médico daqui de Curitiba que eu entrevistei, no começo do mês, inclusive, que é uma pergunta, assim, que invariavelmente, acho que faz parte, agora, de toda entrevista que a gente fala com algum profissional que está atuando na linha de frente, ou que está tratando os pacientes, que é como que está a saúde emocional, como que eles estão lidando, né, e eu acabei perguntando, doutor, como que o doutor está fazendo com relação a isso? E ele me deu uma resposta tão direta, assim, que foi tão interessante na hora, ele falou, não, não tenho problema nenhum com a minha saúde emocional, eu simplesmente não estou mais conscientizando a ninguém, eu desisti, eu não falo mais sobre isso, porque estamos aqui em agosto, que foi no começo do mês que eu falei com ele, estamos em agosto, e eu ainda preciso explicar que a doença existe, que o vírus é grave para algumas pessoas, que não existe tratamento, e que o distanciamento é a melhor solução por enquanto, então, para a minha saúde mental, eu já, para a minha saúde emocional, eu já desisti. E foi tão interessante, que eu, de novo, também concordei um pouco com ele na hora, falei, realmente, é cansativo, doutor, mas na mesma entrevista, depois ele fez uma autocrítica, ele volta a isso no final, ele fala assim, ah, é, né, eu entendo que, se eu estou cansado, tem outras pessoas cansadas também, como eu, e se todo mundo fica cansado, como que vai ser, né, se todo mundo desistir de passar essa informação, como que vai ser? Eu ainda não conversei com ele, assim, depois que eu fiz a matéria, depois que foi publicada, mas eu quero, depois, entrar em contato com ele, para saber se ele voltou, realmente, a conscientizar, ou se ele realmente desistiu de vez, dessa vez, e, então, eu vejo como muito importante, assim, a gente ter essas fontes, esses cientistas, esses pesquisadores, e aí, eu digo, todos os profissionais da saúde mesmo, que estejam dispostos, a tirar as dúvidas, mas, principalmente, a retomar as discussões, porque, por mais que elas pareçam finalizadas, dentro de um contexto científico, como a própria hidroxicloroquina, a gente pode pensar nessa forma, vira e mexe à volta, o presidente da República, sempre fala sobre ela, semana passada, se não me engano, a China, atualizando lá, as diretrizes de tratamento da Covid, trouxe também à tona, inclusive, virou uma hashtag no Twitter, então, tipo, o assunto acaba voltando, e se você não tiver, essa possibilidade de conversar com fontes qualificadas, que expliquem isso para o leitor, como o professor mesmo, sabe, assim, se o aluno não entender uma vez, vamos falar de novo, vamos falar de novo, até que ele entenda, talvez utilizando uma estratégia diferente, isso é muito importante para enriquecer o debate, né, e, porque, a gente não vai ignorar o assunto, não tem como a gente fazer isso, por outro lado, também, que é, acho que é interessante destacar, quando o jornalista tenta puxar o pé do leitor, assim, para a realidade, mostrar para ele, olha aqui, as evidências são essas, é assim que temos, é isso que temos até agora, não tenta cair, né, nessas mentiras, nas fakes e tudo mais, a gente acaba saindo como agorento, e quando eu digo a gente, não é nem só um jornalista, mas o próprio cientista, e isso eu vejo pelos comentários dos nossos leitores, assim, de, ah, vocês estão torcendo a favor do vírus, aí vocês não querem que volte nada ao normal, vocês, não acham, vocês são muito pessimistas, a editoria de saúde fica incorporada lá no jornal da Gazeta do Povo, é uma editoria maior que se chama sempre família, e alguns leitores já chamam a gente de sem família, porque a gente não se importa com a família deles, ou enfim, e é complicado, assim, é terrível você tentar abrir um diálogo com alguém que já está totalmente armado, que já se coloca nessa posição, que já está com todos esses argumentos feitos, então, o que a gente tem tentado fazer, o que eu tento trazer nas matérias, quando eu começo a, e principalmente nesses assuntos mais espinhosos, de medicação, de tratamento, enfim, que já tornou uma questão tão polarizada, tão discutida, tão dividida, eu tento ser o mais didática possível, assim, tentar abrir realmente aquele assunto, esmiuçar, e não bater de frente com o leitor, que é uma coisa que, eu participei de um treinamento da agência Lupa, umas semanas atrás, que eu achei muito interessante, que eles colocaram como uma orientação, uma dica, que hoje, comunicar é também educar, porque eu estou falando com o leitor, que ele não estava acostumado a consumir, todos os dias, o tempo inteiro, essas informações científicas, esses detalhes, então, eu preciso também, trazer todo o contexto para ele, esmiuçar aquele conteúdo, detalhar, para que aquilo fique claro para ele, porque também não adianta, eu vou falar de Sars-CoV-2, de proteína spike, se a pessoa ainda não entendeu, como que aquilo funciona, qual que é o papel daquilo, dentro desse contexto maior, ou como o vírus se transmite, enfim, porque hoje, quando a gente fala, sei lá, de máscara, a gente está falando de saúde, quando a gente fala de reabertura econômica, a gente fala de saúde, de volta às aulas das crianças, é também a questão de saúde, então, você ter, a importância de ter essas fontes, esses contatos, que estejam dispostos a ajudar, esmiuçar, a ajudar, simplificar, mas não tornar tão simples o assunto, sabe, porque eu acho que simplificar não é o problema, talvez, mas, acho que o importante é não deixar aquela informação errada, embora ela esteja simples, embora ela esteja bastante didática, né, e eu, por exemplo, eu tento sempre voltar à minha fonte, se eu estou com alguma dúvida, eu não passo o texto, assim, antes de ser publicado, lógico, para a fonte, mas sempre que eu estou com uma dúvida, eu volto, eu pergunto, eu revejo a entrevista, eu tento entrar em contato, talvez, com outros pesquisadores, para que aquilo esteja claro para mim, e que eu consiga traduzir, né, então, e sempre que o texto está publicado, eu repasso o link para quem me deu a entrevista, que eu quero saber se aquele conceito está adequado, e ter a possibilidade de fazer esse contato direto, ele fez toda a diferença, principalmente quando você precisa entregar a matéria até o fim do dia, e você começou a trabalhar ali, sei lá, no começo da tarde, enfim, precisa daquela informação logo, ou realmente caiu alguma notícia no teu colo, às três da tarde, às quatro da tarde, eu sei que é chato, às vezes, você entrar em contato com o pesquisador, cinco da tarde, ele já está acabando o dia dele, mas você está ali loucamente tentando entender o que aquilo significa, mas ter essas fontes que olhem e falem, não, eu vou te ajudar, eu vou te explicar o que isso significa para você conseguir repassar isso para o leitor, ganha um coração, um lugar especial no coração do jornalista, com certeza, e não é porque eu estou dividindo a mesa aqui com a Sabine, mas a agência Bóreo me ajudou muitíssimo, especialmente no começo da pandemia, porque eu lembro que, ali por março, quando a OMS havia declarado como pandemia mesmo, todo mundo começou a correr atrás do assunto, e tentar explicar cada detalhe sobre a Covid-19, que ainda era super desconhecida, ainda não conhecemos tudo, mas, enfim, naquela época era pior, e eu lembro que todo mundo queria falar com os infectologistas, o pessoal da assessoria de imprensa, da Sociedade Brasileira de Infectologia, também estava super atribulado, coitados, porque todo mundo queria falar com infectologistas, não tinha mais especialista no país para dar entrevista, eu lembro que eu já tinha feito meu cadastro na agência, entrei lá, busquei por um pesquisador, tinha o telefone celular dele, mandei uma mensagem no WhatsApp, que virou, inclusive, a minha ferramenta principal de contato com qualquer fonte hoje em dia, inclusive para ligar, porque estando em home office e tal, fica perfeito, e ele me respondeu, me liga em 15 minutos, foi sensacional, assim, porque, em geral, ah não, deixa eu dar uma olhadinha, me liga mais tarde, só seria melhor se ele tivesse falado, não, estou disponível agora, pode me ligar já, mas 15 minutos ainda assim já é maravilhoso, então, ter essas ferramentas faz a diferença, ter essas fontes abertas, e que entendam o que o jornalista está tentando ali, como conversar com aquele leitor, faz a diferença, e quem ganha realmente são os leitores, a informação, é a cobertura em si, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns comentários dos leitores, que eu selecionei, só alguns ali do jornal, porque eu preciso, eu queria mostrar como, isso, muito obrigada, eu queria mostrar como, eu preciso da fonte, para me ajudar a responder a essas pessoas, quando eles dizem, que o setor de saúde da gazeta é simplesmente ridículo, só achismos, no caso, quando eu trago uma fonte da matéria, e eu digo, não sou eu que estou falando, é essa fonte, essa fonte qualificada, isso já quebra, já tira o achismo, o outro ali, todos já sabemos que a OMS, é tendo interesses políticos, econômicos, de alguns grupos econômicos, ideológicos, enfim, sabe, ter uma fonte que contextualize isso, o que fale, isso é, faz toda a diferença na hora de você compor um texto, acho que tem mais alguns slides para baixo, deixa eu ver, ali, chega a ofender a inteligência do leitor, é muito complicado você escrever um texto, e a pessoa comentar, chega a ofender a minha inteligência, eu falo, gente, amigo, não queria ofender a sua inteligência, eu simplesmente queria explicar para você, como que funciona, né, quem não se lembra das vozes da ciência, que falavam lá atrás da hidroxicloroquina, enfim, essa dinâmica que às vezes as pessoas não entendem, que eu lembro muito também associado ao uso da máscara, e muita gente que até hoje fala, ah, mas a OMS falava que não precisava usar máscara, mas gente, já passamos tanto tempo, já foi discutido tanta coisa, e, se o leitor não entende essa dinâmica, essa mudança, e se a gente não tem as fontes que ajudem a explicar, essa mudança também é muito complicado, eu acho que só tem mais um slide, se puder, pera lá, aqui, essa é uma matéria também que a gente fez a respeito do interferon, o uso do interferon beta, os estudos dele, essa diferença de preço, as pessoas sempre acham que tem algum, algum motivo escuso, de por que que um medicamento X é mais barato, e ele está sendo criticado, e o medicamento Y, é mais caro, e está sendo idolatrado, enfim, são só exemplos, assim, dessas dúvidas, desses comentários, dos que a gente recebe dos leitores, e que eu acho interessante, porque é um pedido também de ajuda, a mim, enquanto jornalista, para ter fontes que me ajudem a responder essas pessoas, a não bater de frente com elas, a não mostrar que, não é ninguém torcendo a favor do vírus, ou torcendo pela pandemia, não é nada disso, mas simplesmente como, manter essa discussão, manter esse debate, no começo da semana, eu estava acompanhando algumas palestras do Fórum do Jornalismo Científico, eu achei muito interessante, que a Dra. Débora Blum, se não me engano, foi ela que comentou isso, ela falou assim, ela estava citando outros pesquisadores também, falando, a gente pode mudar tudo? Não, possivelmente a gente não vai mudar tudo, eu não vou conseguir trazer o leitor e o pesquisador no mesmo ambiente, isso nem é recomendado hoje em dia, eu sei, mas a gente pode fazer uma diferença, então, se tiver um leitor que olha a minha matéria e fale, não, talvez não seja mais adequado, realmente, eu dar o hidroxicloroquina para o meu pai, que tem hipertensão, isso já vai fazer uma diferença, claro que pode ser mínima, pode ser pequena, mas eu sei que eu também não estou sozinha, eu não sou a única jornalista de saúde, que está cobrindo essa pandemia, que está todo mundo fazendo um esforço enorme para isso, então, isso depende dessa aliança entre jornalistas e cientistas, acho que isso conclui um pouquinho a minha apresentação, gente, muito obrigada. Obrigada, Amanda, pela sua fala, já chegaram algumas perguntas aqui, mas são perguntas gerais, então, eu vou convidar agora a Sabine para fazer a sua apresentação, e aí depois eu trago as perguntas que o pessoal já começou a enviar, peço que continue enviando, para que nós três possamos conversar mais sobre isso, obrigada. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Nossa, eu fiquei aqui acompanhando a fala da Amanda, completamente entusiasmada e engajada, eu vivo exatamente o que ela estava descrevendo, ela contou com muita clareza o que os jornalistas estão passando, a relação com os cientistas, os exemplos dos cientistas que ela menciona, são bem simbólicos e bem representativos para os cientistas do Brasil, acho que a fala dela foi maravilhosa, e agradeço a menção à Agência Bore, que é o projeto que eu coordeno, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas eu queria começar trazendo aqui uma discussão de antes da pandemia, né? Eu sou jornalista de ciência, eu já trabalhava com ciência há um tempo, escrevi bastante tempo sobre ciência na Folha de São Paulo, e eu também pesquiso comunicação de ciência, uma das áreas é a relação jornalistas e cientistas, a comunicação da ciência nacional. E é importante a gente trazer um contexto, né, em que estado, como que a gente estava quando a pandemia chega até nós, né? A pandemia que chega no Brasil, o primeiro caso confirmado no dia 26 de fevereiro, e dia 10 de março, na verdade, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia. Então, o que estava acontecendo nesse momento? A gente já tinha, a gente já conhecia um distanciamento muito grande entre ciência, e sociedade, isso já era conhecido. No ano passado, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações lançou uma pesquisa, uma pesquisa de percepção pública da ciência, que mostrou que 90% da população brasileira não sabia mencionar o nome de um cientista ou de uma instituição que fizesse pesquisa, por exemplo, a própria Universidade, a UFO, ou a USP, ou a Fiocruz, o que fosse, 90% da população, incluindo população altamente escolarizada, empresários, governantes, ou seja, há um distanciamento gigante entre ciência e sociedade. E quem conseguia mencionar, na verdade, mencionava cientistas que já morreram há mais de 100 anos, há cerca de 100 anos, como Oswaldo Cruz, Santos Dumont, ou o próprio Ministro de Ciência, né? Era mencionado o Marcos Pontes, que não é exatamente um cientista. Então, a gente já tinha um distanciamento muito grande, né? O Brasil é muito grande em ciência, está entre os 15 maiores produtores de ciência do mundo, tem uma média de 400 resultados novos de pesquisa por dia entre artigos científicos publicados e livros, né? Isso sem contar outras formas de publicação, sem contar pré-print. Então, a gente produz muita coisa, a gente lidera muitas áreas do conhecimento e essa produção está muito longe ou quem faz essa produção, né? As instituições, os cientistas, estão muito longe de quem não é da ciência, tem um distanciamento grande. Então, quando a pandemia chega, a gente tem esse distanciamento. Outra informação super importante para trazer, a gente tem uma educação científica de base muito ruim, todos nós, quem estudou em escola pública, quem estudou em escola privada, a gente tem uma educação que ela é muito voltada à memorização, a gente fica aprendendo lá a diferença de angiospermes e de minusfermes, mas a gente nem entende o que a fisiologia vegetal tem a ver com a nossa vida, a gente fica decorando o conteúdo para a prova, a gente não tem laboratório, só 10% das escolas no Brasil, públicas e privadas, têm laboratório de ciência, o que não significa que esse laboratório está sendo usado, né? Então, a gente tem uma educação muito giz e lousa, a gente não experimenta, a gente não aprende sobre o processo científico e, claro, considerando avaliações, por exemplo, o PISA da OCDE, que avalia algumas áreas, incluindo ciência, o Brasil está lá no final da fila, a gente vai muito mal em avaliações de ciência, a gente não sabe a diferença de vírus e bactéria, e também pensando em educação formal e educação não formal, né? Porque quando a gente fala em educação, a gente está pensando de uma maneira ampla. Então, a gente tem uma educação falha de ciências na escola, e a gente tem uma educação falha de ciências fora da escola. Aquela pesquisa no Ministério de Ciência e Tecnologia também aponta isso, né? A maior parte da população não frequenta espaços de ciência, como museus de ciência, muitas vezes até porque eles nem existem perto de onde essas pessoas estão. Então, a gente tem pouco contato com a informação científica, pouco do ponto de vista de escola, da educação de fora da escola. E a gente, quando a pandemia chega, a gente está, né? É esse Brasil que a pandemia encontra, né? Um país em que a gente tem uma educação científica muito ruim. Fora isso, os cientistas, parece que eu estou construindo aqui um cenário do caos, mas é um cenário do caos de certa forma. Eu estou com a Amanda, muita gente fala, ah, mas você é pessimista, vamos trabalhar com a realidade aqui. Fora isso, os cientistas brasileiros, eles não estão acostumados a falar com a imprensa, eles não estavam acostumados a falar com a imprensa, eles não têm treinamento em nenhum momento da sua formação. O cientista, ali, aprende a falar no Congresso Científico, a falar com seus pares, que a gente fala, mas em nenhum momento da sua formação, ele aprende a falar com quem não é cientista, ele não aprende a falar com o congressista, ele não aprende a falar diretamente com a sociedade, às vezes ele não consegue nem falar com quem não é da sua área, da ciência. Então, os cientistas, eles têm pouca familiaridade com a imprensa. muitos relatam, né, tem alguns estudos fazendo levantamentos olhando para isso, muitos relatam que antes da pandemia eles nunca tinham falado com a imprensa, de repente agora estão falando, mas não falavam. Então, há um distanciamento muito grande e esse distanciamento também é institucional, quer dizer, não é a culpa do cientista que não quer atender a imprensa. O cientista, ele não é treinado para isso e não há incentivos, não há nada na carreira dele que diga que ele tem que fazer isso, inclusive o contrário, ele é avaliado pelos estudos que ele escreve, pelas aulas que ele dá, ele passa num concurso ou não por isso, ele consegue o financiamento lá de uma agência de fomento ou não pelos papers, mas não pela presença dele na imprensa. E aqui eu faço uma digressão para contar uma história. Uma vez quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu estava tentando falar com cientistas sobre um paper sobre impacto hidrelétrica na Amazônia e eram 17 autores, 16 brasileiros, eu não consegui falar com nenhum e aí eu falei com o único autor que era estrangeiro, que era um americano e agradeci, né, ele foi muito atencioso, aí ele falou assim para mim, ah, foi muito bom falar com você porque eu não tinha presença na imprensa da América Latina, era a única região do mundo que eu nunca tinha dado entrevista e agora, né, o maior jornal do maior país da América Latina, isso vai ser muito importante para o meu próximo grant, ou seja, ele ia pedir um financiamento de pesquisa e a entrevista que ele me deu para a Folha de São Paulo na época ia servir, ajudar ele a mostrar que ele era um cientista de impacto, de presença internacional, porque ele falava com a imprensa no mundo todo. No Brasil não existe nada disso, nada disso, cientistas não são treinados, eles não são avaliados por falar com a imprensa e o pior, pior é que culturalmente pega mal, muitos cientistas não gostam quando o seu colega de departamento está aparecendo demais na imprensa, quando ele aparece dando entrevista ao vivo na TV, ou aí no mesmo dia aparece no jornal impresso, ah, esse cara aí está aparecendo demais, por que ele está querendo falar tanto, tem uma agenda pessoal, então às vezes pega até mal falar com a imprensa, ou seja, um cenário bastante preocupante, distanciamento, ciência, sociedade, nossa sociedade com educação científica muito ruim, cientistas que não estão acostumados a falar com a imprensa, não são iniciativados a falar com a imprensa e nem treinados. Para fechar o nosso cenário de como que a gente estava quando a pandemia nos encontra, a gente tem jornalistas, que, óbvio, estudaram nas escolas brasileiras, portanto, tem educação científica de base ruim, assim como todo mundo, e a gente tem poucos jornalistas especializados em ciência, como eu e a Amanda, mas eu costumo dizer até que existe um mito do jornalista especializado, por quê? O jornalista especializado é um jornalista, enfim, ele escreve sobre qualquer assunto e ele se especializa numa área, por exemplo, ciência, saúde e temas correlatos. E aí, o que acontece esse jornalista especializado se ele está doente? No dia que ele está doente, o colega dele que cobre polícia, por exemplo, vai escrever a matéria de ciência daquele dia, porque o jornalista especializado não está lá. Então, a gente não pode achar que a gente sempre vai falar sobre a nossa pesquisa, nossos cientistas, a gente vai falar sobre a nossa pesquisa com um jornalista que é especializado, porque isso pode não acontecer. O número de jornalistas especializados em ciência é muito pequeno no Brasil e nem sempre o jornalista especializado de um veículo vai estar disponível para falar com você naquele momento ou no plantão ou no final de semana ou à noite. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, os cientistas falam com quem não é especializado em ciência e quem não tem boa educação científica de base, assim como nós não temos. Fora que é importantíssimo lembrar que jornalista especializado não significa que eu vou entender absolutamente tudo sobre todas as áreas de ciência. Um dia eu escrevo sobre paleontologia, no outro dia eu escrevo sobre astronomia, no outro dia eu escrevo sobre algo de ciências humanas, mas eu sempre, o jornalista especializado, ele entende como chegar no cientista, as instituições, como que elas funcionam, como que a ciência funciona, mas o jornalista especializado não sabe os meandros daquela área de conhecimento, não sabe os termos técnicos. Então, mesmo quem é especializado precisa, sim, de ajuda, precisa conversar com cientistas de uma maneira muito clara para conseguir dar conta de fazer uma reportagem e de passar conceitos para quem vai receber a informação. Então, muitos cientistas conversam com os jornalistas especializados achando que estão falando com alguém que é da sua área, está falando com um cientista par. Não é isso. É um jornalista que entende de ciência, mas não necessariamente vai entender o que você está falando. Então, realmente precisa dos cientistas terem treinamento para falar com a imprensa. Bom, aí chega a pandemia e a gente está nesse cenário. Educação científica de base ruim, cientistas não estão acostumados, distanciamento, mais o nosso cenário especificamente brasileiro que se intensificou nesse ano, né? Instituições de pesquisa sob ameaça, o próprio governo criticando as instituições, falando que a Universidade Pública faz babu, já falando que o Bolsonaro mesmo falou em abril do ano passado que a Universidade Pública não tem pesquisa, sendo que 90% da pesquisa nacional é feita por Universidade Pública, quer dizer, um caos e aí vem a pandemia. E aí, o que acontece? Um assunto científico que é o novo coronavírus, o novo coronavírus, ele passa, ele, de repente, virou um assunto principal, né? Ele é o principal assunto do dia, todos os dias, desde março, essencialmente, fevereiro, março, mais ou menos, e ele passa por todas as editorias. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso lá no Unicamp, até apresentei um spoiler hoje num congresso de manhã, que mostra que notícias de esporte vão falar do NBA e fala do coronavírus. Economia vai falar de impacto da economia, educação, do impacto do coronavírus na educação, até matérias de política, o tempo inteiro estão falando de pataquada do governo, que o Bolsonaro tem que usar máscara em lugar público, decisão judicial, enfim, o tempo inteiro a gente está falando de um assunto que é científico, que é um novo vírus, que ainda está sendo compreendido, a Amanda lembrou isso muito bem, a produção de conhecimento está avançando, o que a gente sabia ontem é diferente do que a gente sabia hoje, porque a cada dia estamos entendendo um pouco mais sobre esse vírus, sobre a capacidade, a imunidade, sobre como ele pode se disseminar em diferentes ambientes, sobre impactos da doença, sobre sequelas da doença, sobre tratamentos, vacinas e possíveis drogas que estão sendo testadas. Então, cada dia a gente avança um pouquinho no conhecimento, as informações de março já são completamente diferentes das informações de agora, e a gente vai avançando nessa produção de informação lentamente. Mas o que acontece é que a pandemia chega aqui, vira o principal assunto do jornal, pega todos os jornalistas, agora todo mundo escreve sobre um assunto que é esse científico de base, na sua essência, sem informação especializada em ciência, sem educação científica forte, e entrevistando cientistas que não estão acostumados a falar com a imprensa. Um grande desafio, para não falar que é um caos, é um desafio gigantesco, e no meio desse processo, o que aconteceu foi que a Amanda mencionou rapidamente o trabalho que a gente faz na agência Bore, a gente acredita, eu acredito, desde sempre, há 20 anos eu escrevo sobre ciência, que uma das maneiras da gente aproximar a ciência da população, aproximar os cientistas, da sociedade, aproximar a informação científica, é, uma das maneiras, é facilitando o contato entre cientistas de informação científica e imprensa, então eu já vinha trabalhando nisso há um tempo, trabalhando num projeto que eu estava construindo que se chama Agência Bore, Bore em homenagem à Carolina Bore, que foi uma cientista muito importante da USP na área de psicologia, eu e a Ana Paula Morales que coordena esse projeto comigo, a gente vinha trabalhando nesse projeto com o apoio da FAPESP, a Fundação Lá de São Paulo e do Instituto Serra Filheira, e a gente lançou a Bore em fevereiro, imagina, quando estava começando esse caos da pandemia, a gente lançou a Bore para justamente aproximar a ciência nacional e os cientistas brasileiros da imprensa, então a ideia é ter, a gente ter uma vitrine, vamos dizer assim, que a gente empacota a informação científica, a gente antecipa estudos científicos para a imprensa, acompanhados de textos explicativos, a gente coloca o contato do porta-voz desses estudos lá para os jornalistas acessarem, os autores dos estudos estão preparados para atender a imprensa, então a gente faz um monte de coisa para facilitar o contato entre jornalistas especializados ou não, para eles receberem a informação científica, para eles terem um lugar onde eles acessam, recebem essa informação, conseguem acessar os cientistas, conseguem entender os estudos, já tem uma curadoria dos estudos e sobre o que eles podem eventualmente escrever na ciência. Hoje a gente tem mais de 1.200 jornalistas cadastrados, jornalistas do país inteiro, só a MAPAC não tem, de grandes e pequenos veículos, a gente está com um impacto bem grande, mas aí o que aconteceu foi que a gente lançou com essa proposta, vamos aproximar a ciência nacional da imprensa, os jornalistas vão acessar aqui os estudos brasileiros e vão conseguir falar com os cientistas, aí veio a pandemia e aí a gente reformulou significativamente a BORI, a gente criou um banco de fontes, de cientistas que podem falar com jornalistas sobre vários aspectos, a gente atualiza esse banco todos os dias, tem cientistas de todas as áreas do conhecimento, mais de 400 cientistas já, de praticamente todo o país, com telefone celular, comentando, a gente coloca de um jeito bem jornalístico, esse cientista aqui é dessa instituição, ele pode comentar o anúncio da vacina pelo governo da Rússia, ele pode comentar um novo estudo que mostra que as crianças são os principais vetores do novo coronavírus e por aí vai, então a gente vai montando essa lista e acrescentando nomes, a gente tem feito isso ao longo dos últimos meses, que é uma forma muito, tem sido muito eficiente, jornalistas do país inteiro estão usando a BORI, inclusive a gente quando vê as reportagens sobre a BORI, ou ouve, né, rádio, TV, jornal, no país inteiro a gente vai identificando cientistas que estão no nosso banco de fontes, isso é muito legal, mas essa é uma, uma pequena forma de resolver um problema gigantesco que a gente tem de comunicação de ciência e de distanciamento da ciência, da informação científica, das instituições e da nossa sociedade. A gente, né, a gente está trabalhando nessa frente, mas a gente acredita muito que a mudança, nossa mudança cultural, da cultura científica, ela tem que ser institucional, né, e essa é a minha principal mensagem que eu queria deixar. O que isso significa? Que as instituições que fazem ensino e pesquisa, as universidades, né, ou mesmo as agências de fomento, elas têm que considerar a comunicação da ciência com a sociedade em absolutamente tudo o que elas fazem. Então, por exemplo, uma agência de fomento que vai financiar uma pesquisa, ela tem que considerar como é que essa pesquisa vai ser comunicada para a sociedade. ela tem que considerar se o autor, o proponente da pesquisa está dizendo que vai falar com a sociedade. Ele fala, ele dá entrevista, ele tem alguma forma de se comunicar com a sociedade. Isso tem que ser considerado. As universidades, elas têm que, no seu próprio funcionamento, elas têm que prever treinamentos de cientista. Como que eu falo, como que eu incentivo os meus pesquisadores a falar com a imprensa? Como que eu ensino, de repente, escrever um artigo de opinião num jornal? Vamos fazer um curso? As universidades estrangeiras têm isso muito. Conheço bastante a realidade das universidades americanas. Então, há cursos de escrita de artigo opinativo para jornal, para falar, para falar com o congressista, para falar com a sociedade, para falar na escola. Os cientistas precisam aprender isso e isso precisa ser institucional. As universidades têm que oferecer isso. As universidades têm que valorizar os cientistas que fazem comunicação de ciência, que divulgam a ciência. Isso tem que ser valorizado, isso tem que contar ponto, lá no seu currículo, quando o pesquisador, por exemplo, aplica para uma progressão de carreira e não o contrário. Não pode pegar mal quem fala com a sociedade, que é o que acontece hoje. Tem que ser o contrário, tem que ser valorizado, tem que contar ponto. Isso não significa que todo cientista tem que ter um canal no YouTube, é longe disso. Mas significa que se a Amanda ligar para um super especialista em vírus que pode falar com ela algum aspecto do coronavírus e esse especialista em vírus ficar uma hora com ela no telefone e essa matéria vai servir para informar um monte de gente que não é cientista, esse trabalho do cientista com a Amanda tem que ser valorizado, porque demanda tempo, demanda energia e no dia seguinte algum jornalista vai ligar para ele de novo, se não ligar no mesmo dia, à noite e por aí vai. Então, isso tem que ser valorizado institucionalmente, tem que ser estimulado, os cientistas têm que receber apoio, os cientistas que fizerem divulgação científica, então institucionalmente a gente precisa disso. E também, é claro, a gente precisa de comunicação institucional, a gente precisa que as universidades, as instituições de pesquisa, elas valorizem definitivamente a comunicação de ciência, comunicação de ciência, comunicação da instituição, ela não pode ser tratada como ela tem sido tratada, como algo à margem, algo se dá tempo, algo que a gente chama lá um bolsista para resolver, algo que um funcionário que sobrou de algum departamento resolve, ou um doutorando que está querendo fazer divulgação, tem que ser profissional, tem que ter equipe, tem que ter recurso, tem que ter estratégia, tem que ter estratégia para mídias sociais, tem que ter estratégia para imprensa, tem que ter estratégia para falar com diferentes públicos, muitas vezes que não estão na imprensa e não estão nas redes sociais, mas a gente tem que falar com esses públicos, então a gente tem que ter estratégia. Aqui eu conto mais um caso de um reitor de uma universidade com quem eu falei há um tempo, agora, no contexto da pandemia, ele fala, será que você não tem um aluno, você não conhece alguém que possa cuidar do meu Twitter, alguém novinho? Aí eu respondi, Twitter, que é essencial, precisa de um profissional altamente capacitado em comunicação de ciência e em redes sociais, não é uma pessoa novinha que vai lá dar conta de fazer uns postezinhos, isso não é estratégico, a gente precisa ter equipe estratégica, isso demanda recurso, é óbvio, nossas universidades estão todas estranguladas, mas a gente precisa comunicar a ciência e ter a comunicação de ciência de maneira profissional como central, até porque senão, né, a nossa situação vai piorar, se a gente não comunica o que a gente faz, se a gente não fala que a gente está entre os 15 maiores produtores de ciência no mundo, se a gente não fala isso para a sociedade, se 90% da sociedade nem sequer sabe o que a gente faz, o risco da gente não conseguir mais fazer o que a gente faz é grande. Então eu queria deixar essa mensagem aqui, convidar quem não conhece a acessar a agência Bore, jornalistas cadastrados, podem se cadastrar em menos de três minutos para acessar o nosso banco de fontes, as informações científicas com antecedência, a gente está com um estudo agora lá, inclusive, que vai ser publicado amanhã, super importante, sobre impactos do novo valor de auxílio emergencial proposto pelo governo, como que isso vai impactar quem recebe o auxílio emergencial, então a gente tem o tempo inteiro estudos antecipados, contatos de cientistas, material de apoio e notas, os estudos brasileiros sobre Covid, eles são colocados em tempo real também lá na Bore, muita informação que pode ajudar todo mundo nessa cobertura sendo especializado em ciência ou não. Acho que era isso que eu queria falar, estou aqui o tempo inteiro olhando no meu tempo para não estourar, eu passei um minutinho aqui. Obrigada. Muito obrigada, Sabine, pela sua fala também, especialmente a parte que você fala sobre a institucionalização da divulgação científica, de precisar de equipe, precisar de recursos, eu aqui acompanhando e percebendo também pelos comentários, muita gente ficou satisfeita com essa fala sua e já pretende utilizar aí no cotidiano, quando for requisitar, quando for solicitar, montar os projetos de divulgação científica, porque nós, divulgadores da ciência, passamos por isso o tempo todo. Vou chamar de volta a Amanda, aqui também a conversa, porque temos muitas perguntas dos nossos, das pessoas que estão nos acompanhando, e aí vamos começar, vou colocar aqui para vocês a pergunta do Matheus, e pergunta o seguinte, como cientistas e jornalistas podem trabalhar juntos para transmitir a informação de maneira mais clara para o público, já que termos científicos ficam longe da realidade dessas pessoas? Fiquem à vontade para responder, diz que seja para vocês duas. Sabine, quer responder? Quer que eu fale? Não sei. Vai começar? Posso falar? Eu vou pensando. Tá, como podem trabalhar juntos para transmitir a informação de maneira mais clara para o público? Eu acho que, estando disponível, seu cientista está disponível e ele entende, o jornalista também entende aquilo que ele quer passar, informação, eu lembrei muito de uma fala que também participei do Fórum de Jornalismo Científico e eles deram umas dicas, acho que na palestra de ontem, de como que o jornalista consegue entrar em contato melhor com o cientista, como que ele consegue obter a melhor informação daquele cientista, e eles falavam muito assim, se você tem uma pergunta certa, uma pergunta definida na tua cabeça, faz essa pergunta, explica melhor para o cientista aquilo que você quer de informação, que ele vai te dar melhor o contexto, porque às vezes, e eu realmente já passei por isso também, estou falando sobre Alzheimer, enfim, aí eu não tenho, às vezes, muito os detalhes, mas eu estou com a fonte ali e eu quero que ela esmiúse, que ela fale, daí a pessoa, quando ela é muito didática, principalmente professor e universidade, eles são bastante didáticos, então eles conseguem dar ali os conceitos e ali no meio você já consegue pegar, ah não, isso aqui é mais interessante, isso não é, mas se você já tem essas informações prévias, se você já sabe aquilo exatamente que você quer perguntar, isso fica muito mais fácil de você, da pessoa te passar, dar essa fonte, te passar essa informação e consequentemente de você transmitir isso, porque uma vez que você entenda aquilo que está em jogo, eu normalmente em entrevistas, chega na metade da entrevista e eu falo para o doutor, pera lá doutor, deixa eu ver se eu entendi certinho, então assim, assim, assado, liga com tal coisa, é isso, e daí ele fala, ah tá, é isso, quando ele fala isso, eu falo, beleza, já está claro para mim, eu sei como transmitir isso para a pessoa e tentar o máximo simplificar ali para trazer notícias para o leitor entender aquilo que eu estou falando, então espero ter respondido um pouquinho. Esse é o grande desafio, como que a gente faz para os jornalistas e cientistas trabalharem juntos, porque quando eles trabalham juntos, quem sai ganhando somos todos nós, os jornalistas saem ganhando, os cientistas saem ganhando, porque a matéria fica muito mais apurada do ponto de vista científico, para o jornalista é uma garantia para ele também e principalmente, para que a gente está fazendo isso? Para a sociedade, então para o leitor, para quem vai receber aquela informação, então quando eles trabalham juntos, todo mundo sai ganhando e esse trabalhar junto, ele depende de uma série de questões até de como funciona a imprensa, os cientistas, primeiro eles precisam entender como funciona a imprensa e isso faz parte da mudança institucional e cultural que eu falei, que isso precisa ser oficialmente, institucionalmente trabalhado com cientistas para que esse trabalho conjunto funcione, porque muitas vezes eu, repórter de TV, ligo para um cientista eu não consegui ler o paper dele, porque eu sou um repórter, a minha produtora falou, liga para ele aí agora, e se eu sou um cientista, não sabe disso, não sabe a diferença entre TV e jornal e rádio, o que significa que eu preciso falar com você agora, ao vivo, enfim, a gente precisa de mais conhecimento sobre o funcionamento da mídia para isso dar certo. Agora, falando de uma maneira bem prática, no sentido que a Amanda fez muito bem, eu costumo falar com cientistas como se eu fosse o meu leitor, então eu falo assim, o que o meu leitor quer saber? Ah, o meu leitor quer saber se é para tomar cloroquina, sei lá, eu já escrevi para caramba de cloroquina também, Amanda. Então, assim, eu falo, cientista, me explica, mas não tem evidência que cloroquina funciona, é isso. Como se eu estivesse conversando com ele mesmo, me conta para eu poder contar para o meu leitor. Se eu não entendi o que ele disse, eu faço ele repetir 30 vezes, porque se eu não entendi, eu não consigo explicar. E a gente tem uma máxima que eu falo, eu não me importo porque a minha fonte acha que eu sou burra, quem não pode achar que eu sou burra é o meu leitor. Então, eu vou perguntar 30 vezes, não entendi. Uma vez eu perguntei umas três vezes a diferença entre cloroquina e hidróxido e cloroquina para um cientista, porque ele não estava conseguindo me explicar que um era derivado do outro e que um é menos tóxico que o outro. Ele estava me explicando tecnicamente, então eu falava assim, eu não estou entendendo. E 20 anos de jornalismo, esse jornalista especializado, eu falo, não estou entendendo o que você está falando. Não, porque não estou entendendo o que você está falando. Aí eu falei, mas eu preciso explicar isso para um leitor. Qual a diferença de um e de outro? Aí ele me explicou, ah, não, um é derivado do outro, é menos tóxico. Então, eu pergunto muitas vezes, eu faço no sentido de uma conversa mesmo, e uma conversa bem aberta. Não entendi nada do seu paper, nunca escrevi sobre paleontologia, sem nada. Por que o seu paper é importante agora? Me explica, que eu não entendi. E aí, a conversa vai fluindo. Essa é a técnica Sabine, não está nos livros, mas... Não, mas muito interessante as técnicas que vocês concluíram. A Amanda falou de uma técnica aí que eu utilizo também, que na verdade eu comecei a utilizar quando eu estava ainda na graduação e eu tive um orientador de TCC, que é até conhecido no curso como orientador, que ele é excelente, mas a fala dele é difícil. Então, eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que ele estava me dizendo na orientação. E aí, na época, a técnica que eu desenvolvi era de confirmar com ele ao final de cada orientação. Ah, então é isso e isso. E aí, ele confirmava ou não. Hoje em dia, como repórter de ciência, eu também faço isso com algumas fontes. Ao final da entrevista, então, vou tentando entender, confirmo se é aquilo ou não e fica gravado. Então, quando eu vou escrever o texto, está lá na minha gravação. Bom, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente também é da Júlia. como os ilustradores podem ajudar no jornalismo científico? Nossa, muito. Bom, já vou, já aqui, né? Já falei, já vou. Podem ajudar muito, viu, gente? Porque, às vezes, é algo que não está nem claro para você direito ou você está tentando explicar e é um assunto complicado. Como a questão, isso eu vi bastante isso aí, inclusive no jornal, como que o vírus entra na célula e como que isso impacta, enfim, desenhando ali para o leitor, aquilo fica muito claro, fica muito mais fácil de você entender. Ah, é assim? Eu estava fazendo um tempo atrás matéria sobre as vacinas brasileiras que estão sendo desenvolvidas aqui por pesquisadores brasileiros e um dos meus entrevistados me mandou um desenho. Ó, é isso que eu quero dizer. Quando ele me mandou, ali ficou claro para mim. Eu falei, ah, entendi, entendi. E ele foi de passo em passo, assim. Então, eu acabei não usando isso na matéria, até devia ter feito, mas quando tem uma ilustração no texto, aquilo fica muito claro. É aquela lógica do desenhei para você entender e você consegue entender os processos e eu acho que a pessoa consegue entender até, sei lá, o funcionamento do organismo, quando a gente fala em uma questão de saúde, ela vai além daquele conhecimento só que a pessoa quer passar, tipo, olha, vê uma célula. Às vezes ela está desde a sétima série que é a última vez que ela viu uma célula realmente desenhada ali com todas as organoguelas, como é que era mesmo? Havia organelas. Sou jornalista, mas também não lembro de tudo. E quando vê aquilo, lembra, e como a Sabine comentou, muita gente às vezes deixou essa informação ou nem teve essa informação repassada de uma forma concreta na época do colégio mesmo, essa formação. Então, para mim, eu tento incluir as ilustrações e, enfim, tudo isso nas matérias. Não é sempre que é possível, principalmente matérias que a gente precisa fazer para hoje, às vezes entra em contato com o pessoal lá da tecnologia de informação, enfim, da ilustração, da infografia do jornal, e eles já estão saturados, já têm outras coisas para fazer, então nem sempre isso é possível de uma forma tão rápida, mas é muito importante que isso permeie também sempre que possível as nossas matérias. Sabine, para complementar? Para complementar, enfim, eu concordo com tudo e eu fui formada, entre aspas, na Folha, eu comecei a escrever muito sobre ciência na Folha e a Folha ela é bastante visual, então, por exemplo, a gente sempre, sempre, todo dia, na principal matéria de ciência do dia, tinha que ter um infográfico, muitas vezes a gente trabalhava com ilustradores internos, alguns maravilhosos, quer dizer, todos maravilhosos, mas alguns ainda trabalham lá bastante com ilustração, o William Moore é um deles, sugiro que vocês sigam aí nas redes sociais, ele ilustrava mesmo e isso é muito bom principalmente para explicar a parte metodológica dos estudos, porque a gente quer depois escrever como que o pesquisador jogou a gotinha no ratinho e ficou acompanhando 30 dias para ver o que acontecia, eu vou gastar muito texto e às vezes num infográfico, numa ilustração você explica isso muito mais fácil, você olha, entende e economiza entre aspas texto, funciona muito bem, nossa, eu acho que é o casamento perfeito. Funciona muito bem no Instagram também, na UFO, a gente tem tido essa experiência, a gente conversou um pouco sobre isso de manhã, porque é muito difícil levar a matéria de ciência para o Instagram, que é uma rede de imagem e aí a ilustração nos ajuda nesse sentido. Outra pergunta da Cristiana, qual a diferença entre jornalistas fazendo divulgação científica e cientistas fazendo divulgação científica? Se eu puder começar, eu costumo, na verdade, diferenciar divulgação científica de jornalismo de ciência. Eu faço jornalismo de ciência, o jornalismo de ciência, ele é jornalismo. Primeiro, ele é jornalismo, então você parte dos jornalismos, você tem que ter uma novidade, uma informação a ser contada, algo que é importante para aquele seu leitor, para aquele seu público, tem que entrevistar pessoas e tem que contar lá uma história. Então, ele é jornalismo. Não necessariamente o jornalismo de ciência é divulgação de ciência. Eu posso escrever uma matéria sobre os problemas de uma pesquisa, sobre uma conduta científica, sobre o corte do governo, que é o que eu mais tenho escrito nos últimos anos, para a ciência, enfim, não necessariamente estou divulgando uma pesquisa, estou fazendo jornalismo especificamente de ciência. Então, isso é o que eu faço, jornalismo. A divulgação científica é muito mais ampla, ela não tem muitas vezes a necessidade do factual, eu não preciso escrever sobre um estudo que foi publicado hoje. Posso falar desse estudo daqui a um mês, eu retomo, e aí muitos cientistas fazem divulgação científica, exposição à divulgação científica, educação não formal à divulgação científica, mas o jornalismo eu entendo como outra coisa. Amanda, quer comentar? Não, eu acho que a Sabine deu o grosso de tudo, pode passar. Tá bem, vamos para uma outra então, que temos bastante aqui. Chegou para a gente a pergunta da Yolanda, qual o papel das assessorias e departamentos de comunicação das instituições de pesquisa na relação entre jornalistas e pesquisadores? Quero lembrar que nós temos uma mesa daqui a pouco que vai falar sobre o papel das assessorias, mas acredito também que o nosso público quer saber a opinião de vocês, que estão aí no dia a dia das redações sobre as suas experiências com assessoria de comunicação e qual o seu papel. Se eu puder começar, no meu dia a dia, assim, é fundamental ter esse contato com as assessorias, com esses departamentos de comunicação, porque se eu preciso de um pesquisador, de um especialista em um determinado assunto específico, eu entro em contato com o pessoal da assessoria de uma universidade, eles sabem quem está lá dentro, eles sabem quem que poderia responder melhor sobre aquilo, então, às vezes, por mais que eu busque no látice e veja que tem o doutor fulano de tal, a doutora fulana de tal, que trabalha, que é professor dessa instituição e eu chego e já solicite para as assessorias essas pessoas, eles conseguem me orientar, olha, talvez ela não seja melhor, mas ela indicou tal pessoa ou a gente tem também esses outros, é um facilitador, assim, na hora de você entrar em contato, sem falar que você já consegue passar para essa pessoa tudo o que você precisa, olha, o assunto é tal, eu tenho esse tempo para fazer, vai durar tantos minutos a entrevista, e por telefone, por e-mail, enfim, você repassa tudo isso e essa pessoa facilita todo o teu trabalho e só te entrega ali o contato da pessoa, exatamente o horário que você pode ligar para ela, nossa, é muito bom, eu gosto muito, agora, na época de pandemia, eu já incluí vários assessores no WhatsApp, porque, antes o contato era muito mais por telefone, por e-mail, enfim, e agora, por conta dessa agilidade, o WhatsApp tem sido a melhor ferramenta, então, se eu preciso de alguém específico, eu só jogo lá, as com, e daí já aparece o número de todo mundo, de todos os assessores que eu conheço no Brasil, e que são muito ágeis, muito rápidos, pelo menos todos que eu já tive contato, assim, são, não, pode deixar, já te dou um retorno, tinha até uma assessora aqui, de um hospital aqui de Curitiba, do Pequeno Príncipe, inclusive, ela não está mais lá agora, mas eu lembro uma vez, foi icônico, eu liguei para ela, ela, sem se ligar o telefone, ela falou, dá dois minutinhos, ela passou a mão no outro telefone, falou com o doutor, eu escutei ela conversando, doutora, ela pode te ligar em dois minutos, pode, então tá bom, eu ligo em dois minutos, já te passo o telefone dele, foi sensacional, foi praticamente uma agência abória, assim, passando direto. Muito bom, a gente defende muito assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, e vale lembrar que a minoria das instituições tem essa assessora que a Amanda mencionou, porque as instituições têm equipes muito reduzidas, quando tem, a gente tem caso de instituição de pesquisa que nem sequer tem equipe de comunicação, as equipes são muito reduzidas, muito, às vezes tem um jornalista que acaba pegando funcionários da universidade que não são de comunicação, e tem que fazer tudo, aí o jornalista, ele tem que atualizar o site, calendário de vestibular, agenda do reitor, tem que ficar acompanhando o reitor a fazer tudo, e tem que divulgar ciência, não faz o menor sentido, quer dizer, você tem que ter, novamente, tem que ter uma estratégia de divulgação científica, tem que ter equipe, tem que ter equipe para as redes sociais, para o site, para falar com a imprensa, para passar informação para a imprensa, para escrever sobre ensino, para falar da pesquisa, para falar da extensão, isso demanda gente, e a instituição só existe se tiver comunicação. A gente, lá na BORA, inclusive, a gente trabalha muito com assessorias de imprensa, a gente acaba servindo mais assessorias de imprensa, assessorias de imprensa passam para a gente os estudos, passam para a gente os estudos, passam para a gente contatos de pesquisadores para irem para o nosso banco de fontes, a gente tem trabalhado com várias instituições, até para facilitar a vida da assessoria e dos jornalistas, a gente concentra a informação das assessorias num lugar só. A gente trabalha muito com assessoria, e a gente sabe que é um trabalho dificílimo, reduzido, que precisa ser muito valorizado. É impressionante como a gente tem que insistir nisso, sem comunicação a instituição não existe, ela não existe, então teria que ser a parte central da instituição. Sim, eu estou dentro de uma diretoria de comunicação, na divisão de divulgação científica, e é uma equipe pequena para uma universidade tão grande, então tem essa experiência lá, e a solução que a gente encontrou, já que não era possível contratar mais pessoas, foi fazer realmente uma distribuição de tarefas entre a equipe. É claro que é muito comum que, vez ou outra, um precise fazer o trabalho do outro, aliás, vez ou outra não, é muito comum, mas nós fizemos uma divisão, tem uma pessoa que é o editor de redes sociais, o que é o assessor de imprensa, fizemos uma divisão entre nós para tentar equilibrar um pouco. Outra pergunta que temos aqui da Tereza, foi para a Amanda. Amanda, você tem diferença no relacionamento com fontes cientistas de instituições mais engajadas na divulgação científica que outros? qual o papel das instituições nessa cultura científica? Sim, é um pouco o que a gente estava comentando mesmo de ter essa assessoria de imprensa, de ter esse papel de divulgação científica, porque é muito mais fácil você entrar em contato com o pesquisador e você, quando o pesquisador também tem já essa cultura de divulgação científica, desculpa, você consegue, ele já está mais claro na cabeça dele, às vezes, as informações que ele quer passar, então fica muito mais fácil de você entender, de ter esse diálogo, é importantíssimo, é diferença gritante, inclusive, se tem instituições que não fazem essa divulgação científica, às vezes, você nem conhece, nem sabe, e é muito mais fácil você passar batido, e às vezes, tem um trabalho sensacional sendo feito lá dentro, uma pesquisa muito interessante, que você vai saber, às vezes, por conversando com outro pesquisador, aí fica aquele trabalho de formiguinha, sabe, de, ai, fulano disse, que fulano disse, aí, outro fulano que tem o contato, desculpa, e, enfim, tendo essa cultura da divulgação científica, faz toda a diferença, realmente. Bom, mais uma pergunta aqui da Pâmela, que autocrítica devemos fazer como cientista, frente aos riscos de não responder aos desafios da sociedade? Nossa, essa pergunta é ampla. Bom, na verdade, a ciência trabalha para responder desafios da sociedade, né, mesmo na ciência básica, quando a gente tenta compreender o funcionamento de uma pequena parte de alguma coisa, a gente está tentando entender aquilo por algum motivo, né, então, agora, a ciência é, eu posso não compreender, eu posso não chegar, assim como Amanda falou, né, a gente pode não chegar a uma vacina, e aí, isso pode acontecer, a gente tem o limite da informação, do trabalho das tecnologias que a gente tem disponíveis nesse momento, o que eu acho que é a principal questão é a sociedade entender isso, né, como é a metodologia científica, quais são os limites da ciência, e como a ciência é feita, mais os cientistas, eu entendo que eles trabalham para, justamente, para, a missão do cientista é essa, né, é essa, né. ou às vezes é, o cientista estuda, trabalha, obtém uma resposta, mas ele não sabe como passar essa resposta, ele não consegue transmitir essa resposta que a Sabine estava comentando na fala dela antes, né, e isso realmente é bastante arriscado porque é a informação que fica ali guardadinha na tese dele, no laboratório dele, que ele sabe, alguém próximo a ele, os pares dele sabem, mas que o cidadão comum, enfim, não tem essa informação, não chega até eles, né, aí seria realmente bastante arriscado e algo que a gente tenta fazer e tenta ajudar, né. Sim. Bom, a Maria Fernanda perguntou sobre a questão da linguagem, mas nós já falamos por aqui, a Amanda perguntou, o que acham do pesquisador que pede a matéria para revisão antes da publicação? O que consideram mais correto, ético? Eu lembro que a Amanda chegou a falar muito rapidamente na apresentação dela, já vi a Sabine comentando também em outras apresentações, mas vamos falar um pouco mais agora, o que vocês acham disso? Essa pergunta sempre vem. Quer começar, Amanda? Ah, eu acho que eu dependo do dia, eu estou mais aberta assim a explicar para a pessoa, em outros dias eu já, não, meu senhor, não, mas, independe muito do assunto também, se eu sei que é um assunto que é realmente mais difícil, que, sei lá, às vezes eu apresentei uma dificuldade em compreender ali durante a entrevista mesmo, enfim, o pesquisador não sentiu firmeza ali na hora de me passar aquelas informações, eu entendo ele falar, se você quiser, eu posso ler antes, o que eu sempre falo para as fontes, olha, doutor, não se preocupe, se eu tiver dúvidas, eu retorno, e eu sempre vou repassar o texto finalizado, a gente tem trabalhado muito mais com o site agora, então, tem essa possibilidade de, se está errado, a gente pode consertar, não é algo que é imutável, a gente pode explicar melhor aquela questão, mas, é realmente, dá uma dorzinha na aula, porque você pensa, putz, eu estou aqui, batalhando, estou mostrando o que eu sei, tem uma das coisas também que eu escutei no fórum essa semana, que eles pediam, assim, para o cientista explicar o que que deixa ele mais confortável, então, durante uma entrevista, então, se o jornalista demonstra que ele entendeu um pouquinho mais, ou que ele entende um pouquinho mais daquele assunto, se ele fica confortável, se o jornalista consegue deixar a fonte, o cientista confortável ali durante a entrevista, dificilmente ele vai chegar e falar, ah, mas deixa eu ler antes, deixa eu ver, porque não botei fé aqui, então, sabe, acho que passa por todos esses momentos, assim. É, essa pergunta sempre aparece, é, eu acho que os cientistas, eles sempre querem, ah, mas deixa eu ver se não dá mesmo para eu ler a matéria, antes vou perguntar, não dá, mas a questão é, alguns veículos, como a Folha, por exemplo, inclusive seguindo tradições de veículos internacionais, não sei se a Gazeta tem, a Gazeta do Povo tem esse protocolo, tá no manual que você não passa o texto para os seus entrevistados, porque novamente, gente, a gente está falando de jornalismo, jornalismo de ciência, jornalismo, jornalismo significa que você ouve, um monte de gente, você ouve entrevista o governo, imagina se você entrevista o Bolsonaro, e aí ele fala, posso ver o seu texto antes? O que vai acontecer? Ou você entrevista o Vinci, eu estou aqui no Rio agora, enfim, você não pode mostrar o texto antes, porque você coloca o outro lado, você coloca várias fontes, você ouve várias pessoas, e jornalismo de ciência também é assim, é a mesma coisa, é jornalismo, então você entrevista cientistas, ouve governo, ONG, personagens que a gente fala, então não dá para a gente passar o texto, submeter o texto para a provação de um cientista, porque ele é um dos entrevistados, ele pode não gostar da outra pessoa que você entrevistou, pode ser uma cientista, enfim, é de um grupo inimigo dele, enfim, tem mil questões, então a gente não passa, o que eu faço, novamente, não está nos livros, eu passo trechos técnicos, se eu estiver com dúvida, então, ah, esse parágrafo aqui está certo, quer dizer, o que o cientista pode opinar no meu texto, a parte técnica, que ele me falou, então esse parágrafo está certo, ah, não, muda isso, muda aquilo, e aí eu altero, agora texto inteiro, jamais tive algumas experiências já com isso, muito ruins, de cientista que pediu para tirar o postdoc dele da entrevista, da reportagem, porque ele brigou com o postdoc, eu nem sabia, é uma loucura, gente, o jornalismo e os cientistas são seres humanos, então, tem questões de interesse, não dá, o protocolo é não passar. Só para complementar, desculpa, Nelly, é porque eu já passei por situações assim também, só que é do contrário, e eu aprendi, eu sempre pergunto para o cientista, por mais que a assessoria tenha me passado exatamente certinho, como é que diz assim, toda a descrição, como que eu posso citar bem certinho, eu pergunto, mas doutor, trabalha em alguma instituição que queira, destacar, é professor de algum outro lugar que queira colocar, porque já me ocorreu assim, de fazer a entrevista, e depois ele liga, ah, não, mas eu também sou de fulano, meutrano, não sei o que, não sei o que, daí eu, ai, meu Deus, amigo, tá bom, por ti, eu tenho me passado sucesso, aí eu sempre, sempre pergunto agora, me dê todas as qualificações que você queira, porque no site é possível a gente colocar, né, tudo isso. Sim, às vezes agências de fomento também, né, depois que a matéria sai, o pesquisador pede para acrescentar, claro que é sempre importante perguntar, já na hora da apuração, mas às vezes passa, e aí pede para acrescentar, que teve financiamento daquela determinada agência, né, bom, mas a outra pergunta, que eu tinha começado a exibir aqui, do Vitor, como cientistas, me incluo, podem ter acesso a jornalistas especializados, para ele poder divulgar seu trabalho? Sinto que algumas vezes, alguns cientistas querem divulgar ciência, mas não sabem como. Algumas vezes, a maioria das vezes, né, porque os cientistas não são treinados para divulgar ciência, então o que a gente mais depara é o cientista pensando, o que eu faço para divulgar minha pesquisa, o que eu faço, o que a gente mais encontra. Você quer começar, Amanda? Não, pode, pode continuar, pode falar. Bom, o que a gente diz, né, que primeiro, se quer divulgar uma pesquisa sua, se sua instituição tem uma assessoria de imprensa, por exemplo, a gente recomenda procurar assessoria de imprensa da instituição, para a assessoria ver como que trabalha aquela informação, né, e a divulgação, ela é muito ampla, novamente, né, pode ser uma divulgação, enfim, para um jornal interno, para o site da universidade, ou pode ser uma divulgação para o jornalismo. No jornalismo, a ciência tem que ser inédita, ela tem que ser nova, de preferência, ela tem que nem ter sido publicada ainda, por isso que a gente trabalha lá na agência Bore, antecipando estudos científicos para os jornalistas cadastrados, o que significa que o estudo que vai ser publicado amanhã, isso é o exemplo real, o estudo que vai ser publicado amanhã, sobre o impacto da redução do auxílio emergencial, os jornalistas estão acessando lá na Bore, desde ontem, e já estão falando com o autor, o porta-voz, e já viram lá o texto explicativo, os dados, e amanhã eles vão publicar suas reportagens, junto com o estudo, que vai sair no periódico amanhã. Então, é assim que funciona a divulgação científica de peso no mundo todo, com várias plataformas, que trabalham assim, inclusive o Eureka Lurch, que participou do fórum, que a Amanda mencionou algumas vezes, antecipa estudos para a imprensa. Então, por exemplo, na Bore, a gente trabalha assim, os estudos que ainda não foram publicados, a gente monitora em bases de periódicos, e aí fala com os autores. Não foi publicado ainda, muitas vezes os cientistas, ah, publiquei há dois meses um artigo super legal, dois meses para a ciência é ontem, para jornalismo é nossa, faz muito tempo. Então, já não é material jornalístico. Sim. O que eu tenho visto, assim, não sei, eu tenho compartilhado bastante coisa nas minhas redes, principalmente no LinkedIn, eu tenho recebido muito contato de pesquisador, e direto, olha, eu tenho esse trabalho assim, eu quero ver se vale e tal, e eu sempre falo para eles, bom, se você tiver realmente uma assessoria de imprensa, pede para eles entrarem em contato, que daí fica muito mais fácil, né, para conversar, mas se você já tiver o release, né, que a gente chama, com todas as informações da pesquisa e tal, me manda por e-mail, que fica mais fácil, mas realmente, quando tem esse contato de assessoria, é mais fácil. Ok. Uma outra pergunta do Júlio, cientistas sociais falam com a imprensa mais do que os cientistas de outras grandes áreas? Menos. Bem menos. A minha experiência é, cientistas sociais e humanas, cientistas de humanas, não gostam de falar com a imprensa, tanto que, bom, isso é uma experiência como jornalista há muito tempo, mas, quando a gente começou a construir o banco de fontes da Bore, a gente começou com epidemiologistas, com virologistas, microbiologistas, e quando a gente começou a ampliar o banco para outras áreas, e chegamos nos cientistas sociais, eu lembro que eu comentei com a Natália Flores, que é a jornalista que trabalha com a gente, editora da Bore, e trabalha no banco, eu falei, Natália, se prepara, que agora você vai começar a ouvir um monte de não, que foi exatamente o que aconteceu, ela começou a falar com a gente, não, não, eu consigo falar, só no final do próximo mês, ou, ah, não gosto, a mídia distorce tudo o que eu falo, muitas críticas da imprensa, eu tenho muitas experiências desse tipo, eu lembro uma vez que fui entrevistar uma pessoa de educação, especialista em educação, de uma área super importante, um tema super importante, um especialista importante, aí, essa pessoa me falou, ah, eu não vou dar entrevista para você, porque a Folha nunca escuta a gente, eu falei, então, estou aqui querendo entrevistar você, e ela não me deu entrevista, porque ela nunca é ouvida no jornal, então, tem, é muito difícil, a minha experiência, e pelo que a gente vê na Bori, é mais fácil acessar hard sciences, físicos, cientistas da saúde, incluindo os cientistas sociais. pois, olha, também, a minha experiência é mais com cientistas da parte de saúde mesmo, mas, pelo relato de colegas, assim, é essa dificuldade, justamente, como a Sabine comentou mesmo. Bom, chegou aqui uma pergunta do Gabriel, para a Sabine, queria saber da Sabine, como ela acha que nós, cientistas, podemos transpor a simples divulgação da ciência, e alcançar a popularização de fato? Nossa, bom, eu acho que isso, novamente, depende de, não depende do cientista sozinho, eu sempre gosto de falar isso, que parece que a culpa é do cientista, mas ele não está falando, não está atendendo, não tem um canal no YouTube com 10 milhões de pessoas, eu sempre gosto de falar que a culpa não é uma questão do cientista, e eu acho que essa mudança para a popularização de fato, ela é institucional, a partir do momento que, mais de 90% da população brasileira diz, numa pesquisa do Ministério, que não vai a espaços de ciência, porque não tem espaços de ciência perto da sua casa, eles não existem, como é que a gente pode falar de popularização de ciência, se não existem espaços de ciência, para eu ir com a minha família, num contexto fora de pandemia, é claro, né, então, como é que a gente pode falar de popularização, se a gente faz divulgação científica em veículos jornalísticos, em sites, mas boa parte da população não acessa nem os veículos jornalísticos, nem os sites das instituições, porque não acessa a internet, ou a gente ainda tem 13 milhões de pessoas analfabetas, ou as pessoas, enfim, de comunidade, ou pessoas religiosas, enfim, a gente precisa chegar em toda a população, popularização é isso, a gente precisa chegar em vários nichos, a gente precisa chegar muito além do que a gente está chegando, e isso demanda estratégia, a gente precisa chegar em jovens, ontem eu tive uma discussão no Twitter, muitos jovens comentando, não leio, não acessem, não leio, não leio, eu comecei a fazer vídeo recentemente sobre ciência, na minha rede social pessoal, porque eu decidi fazer, porque eu comecei a perceber que a maioria dos jovens com quem eu queria falar, não lê, não lê notícia, não adianta eu escrever um texto maravilhoso, que ele não vai ler, então eu preciso fazer um vídeo, e de repente daqui a pouco eu preciso estar no TikTok, ou a inscrição precisa estar no TikTok, então eu preciso ter uma estratégia para popularizar de fato, para onde a gente precisa ir, isso precisa ser pensado. Bom, essa pergunta havia sido para a Sabine, e tem uma outra que eu acho que vai mais ou menos nessa linha, então eu vou pedir para a Amanda comentar, a Júlia coloca, ótimas colocações e discussão, aliás, abro um parênteses aqui para falar, muitos elogios chegando para vocês, no começo até estavam colocando algum para aparecer, mas depois eu parei, porque senão ia ficar o tempo inteiro, vocês teriam que ficar aqui esse tempo só para ler os elogios, depois a gente passa para vocês, então essa veio com elogio e com pergunta, ótimas colocações e discussão, como vocês jornalistas veem de forma prática a inserção e carreira dos cientistas na comunicação e em ciência, a fim de contrapor as deficiências até o momento? Ah, sim, muito bom, muito legal. Engraçado, eu não trabalho assim, no jornal não tem ninguém especificamente, cientista e tal, que para auxiliar, e em alguns momentos acho que isso faz falta, assim, eu sentiria, principalmente agora em começo de pandemia, que a gente tem trabalhado muito mais, em um assunto só, seria interessante se tivesse alguém ali que seria como se fosse uma fonte, ali direta, né, para auxiliar e produzir material, e editar de uma forma mais crítica, o meu editor, o Adriano, ele está lá há anos, ele trabalha também nessa parte há anos, então ele entende de muita coisa, ele tem familiares da área de saúde, a esposa dele também é médica, então, assim, meio que entende um pouquinho, só que se fosse realmente, se a gente tivesse uma pessoa que fosse um cientista, que estivesse inserido dentro da redação, eu imagino que seria muito melhor para tirar essas dúvidas, para compreender melhor a situação, e repassar essa informação, eu infelizmente nunca tive essa experiência, que é isso, espera um dia, quem sabe, poder compartilhar, né, trabalhar com alguém, assim, que possa dar essas informações bem certinho, bem esmiuçada para a gente. Ok. O Tiago, ele coloca aqui uma provocação, como jovem cientista, eu acho muito legal quando algum jornalista tem interesse na minha pesquisa, e sempre tento retornar os contatos, talvez essa resistência seja dos mais velhos. Sim, a gente, até aproveitar para falar, em relação à pesquisa anterior, a agência pode, mas é biomédica também. Então, ela é primeiro cientista, é uma cientista de bancada, e aí depois ela decidiu trabalhar com comunicação de ciência, e foi para o jornalismo. Então, isso é bastante interessante, acho que é uma experiência maravilhosa, e ela é hoje uma jornalista comunicadora com a formação em biomedicina, e é muito bom, porque eu consigo tirar várias dúvidas com ela em tempo real, Amanda. mas pegando o gancho dos mais velhos e mais novos, eu e a Ana Paula, a gente fez uma pesquisa, a primeira porte de recurso que a gente recebeu para a agência Bore foi da FAPESP, e a gente fez uma pesquisa, antes de lançar a Bore, com o objetivo até de desenhar a Bore, a gente fez uma pesquisa com cientistas de todo o país, quase 2 mil cientistas, de todos os estados, para entender como eles viam comunicação de ciências, queriam divulgar e tal. E aí o que a gente viu é que os cientistas jovens, os mais jovens, início de carreira, eles são muito mais proativamente, eles pensam muito mais proativamente em divulgação de ciências para a sociedade. Isso a gente atribui a isso alguns fenômenos, muitos deles tiveram passagens por instituições do exterior, durante a sua formação, parte do doutorado, ou doutorado inteiro, ou pós-doc, antes de entrar num concurso numa universidade pública, por exemplo, então eles já viram como é que funciona fora do país, que a comunicação de ciências com a sociedade é muito, muito forte. E aí eles chegam no Brasil com muita vontade de fazer divulgação científica, então os mais jovens de fato tem muito mais, eles têm muito mais de ficar. Os mais jovens ainda têm muito a característica, ah, está aparecendo demais, o que está querendo, ah, olha só, ele é um jornal de novo, ainda tem essa cultura muito mais forte. Óbvio que tem cientista mais velho que também super, né, fala com jornalistas, mas a maioria são realmente os mais jovens, é uma faixa etária aí de uns 40, 30, 40 anos. É verdade, eu nunca tinha reparado assim tanto, mas você falando dessa coisa do não querer aparecer, eu lembro já de ter passado por entrevistas, que a pessoa dá entrevista, explica super bem, chega no final, ela fala, não, mas não precisa botar meu nome, não coloca. Gente, você acabou de me passar todas as informações, foi uma entrevista ótima, aí às vezes eu apelo pro ego um pouquinho da pessoa falando, não doutor, capaz, você quer que eu coloque todas essas informações e eu não vou citar você, mas nunca, pode me passar aí tão certinho como que eu posso colocar, porque... Inclusive, mulher também, também tem evidências, inclusive eu tenho um artigo sobre isso, é muito mais difícil entrevistar, metade da ciência nacional é feita por mulher já, metade da produção científica nacional, é muito mais difícil entrevistar cientista mulher, elas são muito mais resistentes, resistem pra aparecer o nome, muitas vezes elas falam mas não quer que apareça, ou elas te encaminham pro chefe de departamento que é homem, ou pro orientando que é homem, então até pra nosso banco de fontes, dois terços do banco é homem, a gente faz um trabalho intenso pra conseguir mulheres, imagina a maioria da área de saúde, que é uma área muito feminina, e as mulheres são muito mais resistentes, até porque, enfim, a gente sabe, mulher é muito mais válvore de crítica, falou, ela é muito mais até o cabelo dela que tá bagunçado, quando a mulher é na entrevista, a gente sabe disso, que é uma misoginia muito forte, então muitas mulheres acabam falando muito menos que os homens na ciência. Bom, audiência qualificada aqui, diz o Zárgio Rinha, nos perguntando, o aumento da velocidade da informação, não abriu ainda mais o abismo entre cientistas e o público? Há algum exemplo de meio que modificou sua forma de comunicar ciência, e que conseguiu ampliar espaço? O Átila. É verdade. Ah, não, na verdade, assim, a velocidade da informação, a informação tá rápida faz tempo, né, agora na pandemia tá uma loucura, a gente, o estudo foi publicado oito da manhã, às nove da manhã, ele já tá na manchete do jornal, né, isso realmente, assim, nunca foi nesse sentido, né, tão rápido. agora, eu acho que tem muitos benefícios também, e acho que um exemplo grande de quem tá conseguindo fazer isso bem, sem dúvida, é o Átila, ele consegue pegar estudos científicos que saíram hoje e fazer um vídeo explicando esse estudo e chega em milhões de pessoas, né. Sim, poxa, eu não consigo pensar também em um meio específico, pode passar. A Júlia está nos perguntando, o que um estudante universitário deve buscar para se especializar em jornalismo científico? Estudante de jornalismo ou estudante de outras áreas, será? Bom, acho que a gente pode responder para os dois casos, né, pelo que a gente tem observado aqui na audiência, tem muita gente de outras áreas, sem ser do jornalismo, né, alguns querendo saber, sou cientista e quero divulgar, né, como fazer, mas também temos aí alguns jornalistas acompanhando, estudantes de jornalismo, alguns até que eu conheço e já vi comentando aqui. Bom, eu vou responder falando um pouco do ponto de vista dos jornalistas, né, eu sou jornalista de formação e eu não tive, na minha formação, fiz o Nesp, eu não tive, não sei se vocês tiveram essa experiência, eu não tive disciplina de jornalismo científico. E quando eu decidi que eu iria escrever sobre ciência ainda na graduação, eu decidi que eu iria me especializar na pós e aí eu fui para a Unicamp fazer a pós em jornalismo científico, onde eu jogo a aula e tem outras no país, tem na Fiocruz, tem na própria UFMG, agora a Merec, enfim, então eu decidi me especializar pela pós. O que acontece muito com estudantes de cursos de ciência é que o que eu tenho observado é que muitos começam a fazer disciplinas, por exemplo, na graduação de jornalismo para entender como que o jornalismo funciona e isso fora do Brasil inclusive é incentivado. Eu passei um tempo estudando na Universidade de Michigan em que se incentivava estudantes de graduação em ciências a fazer disciplinas lá na comunicação para justamente entender como que funciona a mídia, como falar, como escrever artigo de opinião e por aí vai. Eu tive a disciplina de jornalismo científico na faculdade, só que eu lembro que foi um semestre apenas e era bem básico, não entrava muito em detalhes e eu fui realmente me especializando, embora eu não tenha feito uma especialização nisso, no dia a dia mesmo. Eu cubro saúde já faz sete anos agora e quando eu fiz o mestrado em comunicação eu acabei puxando para isso também para a área de saúde que me permitiu também ter uma visão um pouquinho maior, mas eu acho que deveria ter talvez até em forma de oficina, alguma coisa a mais durante a graduação de qualquer área mesmo, não só da área de jornalismo, mas fazer uma oficina digamos de jornalismo científico nessas disciplinas, nessas graduações de saúde, ciência e tudo mais porque é uma dúvida que eu acho que é interessante e ajudaria possivelmente no futuro a popularizar a ciência, a divulgação científica. Eu também não tive a disciplina de jornalismo científico na graduação, o que me ajuda hoje em dia, além de participar de eventos como esse, mas nós temos na UFO, nós montamos um grupo de estudos sobre comunicação pública da ciência, até por fazermos a partir de dentro de uma universidade, que tem nos ajudado. E aqui nos comentários o pessoal lembrou, além do curso da Unicamp que a Sabine falou, o AMEREC da UFMG, então procurem saber também que é um curso sobre divulgação científica, um curso de especialização. Também queria indicar um que a Fiocruz tem, que fica online, que ele é um curso simples, então, tanto para jornalistas, quanto para pesquisadores de outras áreas, mas que ele dá uma noção muito boa sobre o que é a divulgação científica e canais que você pode utilizar para fazer isso. Uma outra pergunta que tem aqui, do Tiago Crepaldi, que eu sei que é da UFO, que é voluntário lá com a gente. Boa tarde, gostaria que a Sabine comentasse sobre a campanha Cientistas Trabalhando, na qual cientistas ocupam as colunas de diversos veículos. Como se deu essa articulação e os desafios na ação? Ah, essa campanha, ela foi maravilhosa, a ideia não foi nossa, a ideia foi do Instituto Serrapilheira, que é um dos principais patrocinadores da Poli, e a gente foi, e a gente, o Serrapilheira convidou a gente, eu e a Ana Paula, na agência agora, para a gente pensar, né, nessa campanha, e para ocupar, a ideia era ocupar colunas de jornal, de colunistas que já escrevem, a gente convidasse esses colunistas a ceder espaço para cientistas, para os cientistas escreverem. E a gente lançou essa campanha no dia 8 de julho, num artigo na Folha de São Paulo, que é o dia, comemorado o Dia da Ciência, o Dia Nacional da Ciência. E aí teve um resultado muito legal, maravilhoso, foram 60 colunas ocupadas em jornais importantes, colunistas super importantes cederam o espaço, eu confesso que eu me surpreendi, eu estava bem cética, que eu falei, hum, colunista vai ceder espaço para falar de ciência, eu estava bem cética. A Ana Paula e o pessoal do Serrapilheira estavam muito mais animados do que eu, eu não achava que ia dar tão certo, e foi impressionante o engajamento dos jornalistas, colunistas e dos cientistas, os cientistas querendo escrever, entrando em contato com a gente, e os colunistas querendo ceder espaço. 60 colunas em três semanas em grandes jornais é um número impressionante, a gente falou de todos os assuntos, mas eu acho que falhou muito em distribuição nacional, a gente ocupou colunas grandes, Folha, Estadão, Globo, Zero Hora, a Gazeta do Povo, eu não lembro se teve, agora me pegou, mas a gente falhou, distribuição, praticamente não teve Norte e Nordeste, por exemplo. Então, mais de importância local, então, para a campanha do ano que vem, eu já acho que, eu já defendo que tenha, e que seja maior, a gente precisa ter mais espaço em jornais locais também. Ok. Outra pergunta do Túlio, qual legado a pandemia pode deixar para a divulgação e a ciência? Amanda. Pois olha, não sei, é que, eu acho que, eu quero acreditar que seja um legado positivo, assim, de olhar para a ciência, olhar para a divulgação científica como algo positivo, mas é muito triste, assim, quando a gente vê o retorno dos leitores, assim, de muita crítica, de muita desconfiança, então, às vezes me pega, assim, um pouquinho, que eu não sei como que vai ser. Eu quero acreditar que sim, que quando chegar no fim da pandemia, quando passar a régua ali, fala assim, não, realmente, a gente precisava da ciência e tem essa consciência maior para a sociedade em geral, para o leitor, mas é, eu tenho medo de que isso não aconteça, ou que isso seja muito raso, assim, muito pouco, eu realmente não sei qual que vai ser o legado, eu sou otimista, eu quero acreditar que sim, mas eu tenho um pouco de medo, eu fico com um pezinho atrás. Eu acho que o principal legado, ele é, é o legado de, a pandemia deixou claro o quanto que a gente não entende o processo científico. A Amanda falou isso um pouco, né, quer dizer, a gente questiona por que que a OMS falou desde o início que era para usar máscara, sendo que a gente nem sabia que o vírus era respiratório no começo. Então, porque a gente não entende como o processo científico se dá, como a ciência avança, como as drogas são testadas, como os resultados científicos são publicados, como, o que que é estudo randomizado, por que que você tem que ter um grupo sendo comparado com outro, e por que que não dá para falar eu acho que a cloroquina funciona se os cientistas estão falando que não para a COVID, né. Esse é o principal legado, eu acho que se, eu não tinha ideia disso, eu achava que a população não conhecia a ciência brasileira, agora eu tenho consciência de que a população não conhece como a ciência é feita, e isso é gravíssimo, porque a gente consome ciência o tempo todo, a gente toma remédio, a gente come coisas, a gente lê o rótulo do shampoo, a gente faz escolhas, e a gente precisa trabalhar, agora, a minha cabeça, a gente precisa trabalhar com o processo científico, incluindo o processo científico. Ou seja, não é um legado positivo, não, é um desafio a mais que surgiu. Olha, gente, a conversa está tão boa, mas já são 3h28, para não comprometer o horário das três mesas que nós temos na sequência das sessões paralelas, vou fazer aqui a última pergunta, infelizmente, porque ela é uma provocação interessante aí para o nosso fim. Começa também com elogio, a pauta está maravilhosa, mas eu gostaria de dizer, mas eu faço uma provocação, por que os jornalistas, mais do que nunca, precisam conhecer ciência? Eu acho que todo mundo, na verdade, precisa conhecer ciência, não só os jornalistas, na verdade, porque a ciência está em tudo, em tudo que a gente consome, come, faz, se eu estou aqui num computador falando com vocês agora, é porque algum cientista conseguiu desenvolver todas as tecnologias que estão aqui envolvidas. E a gente não pode viver numa sociedade que a gente não conhece tudo que faz parte da nossa vida. então, isso desde a educação básica até a comunicação, né, de ciência. Tem a sequência, esquece, estou adorando tudo, debateria profundamente em defesa do cientista, o assunto, tudo está sob a lente do jornalismo, e o mundo que foi dito poderia ser rebatido. Mas tudo mundo tem crença ciência. Sim, bom, tem muito mais perguntas, peço desculpa por não conseguirmos responder a todas, mas falta um minuto para encerrar a nossa mesa. Então, agora eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença virtual da Amanda e da Sabine. Muito obrigada por tudo que vocês trouxeram. Querem falar mais alguma coisa? Alguma consideração final? Não, eu só queria agradecer mesmo o convite, de poder ter participado, poder falar um pouquinho sobre a rotina, e estou à disposição para próximas conversas também. Ótimo, acho que vamos precisar ter mais conversas mesmo, porque não deu tempo, acho que a gente fala nem a metade das perguntas, de ler os elogios e os comentários. Sabine? Exato, agradecer, a conversa foi ótima, aprendi para caramba, muito bem acompanhada aqui, impressionada com a audiência, tem mais de 300 pessoas assistindo e comentando, muito legal. E as pessoas estão debatendo nos comentários, super legal de acompanhar. É um trabalho bom, que a gente aprendeu a continuar tendo atividades remotamente, e isso nos conecta ainda mais. então foi muito legal. Sim, muito obrigada a vocês duas, e agora o pessoal que está nos assistindo, peço que voltem à página inicial do YouTube da FAPMIG, para que vocês escolham qual das sessões paralelas vocês querem acompanhar. Temos agora divulgação científica ao pé do ouvido, surfando na onda do podcast, assessoria de imprensa, agite antes de usar, escola básica, lugar de divulgação científica, a que você escolher acompanhar ao vivo, você vai poder interagir dessa forma, mas assista tranquilamente, porque todo esse conteúdo vai ficar salvo aqui no YouTube da FAPMIG, e é possível voltar e assistir depois. Muito obrigada, e boa tarde a todos e a todas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.